19ª edição do Talento Cariri, agora estamos na adiante da personalidade maior, o criador do Talento Cariri, nosso amigo Adairto Ramalho, que tem uma empresa de produções e fez esse evento pela primeira vez no Cariri e continua nessa 19ª edição, prestigiando, homenageando e destacando os empresários e os empreendedores da região metropolitana do Cariri. Adairto Ramalho, fale para todos nós e para o mundo, início desse trabalho, como iniciou essa sua ideia e o que significa o Talento Cariri hoje nessa região. Oi, meu amigo Augusto, a todos que nos assistem neste momento, o Talento Cariri surgiu com a vontade de prestigiar, de valorizar aqueles que contribuem ao progresso e desenvolvimento de Juazeiro em sua área profissional, comercial e em todas as áreas. Então, a Talento vem dessa vantagem, de reconhecer o talento dessas personalidades. Então, desde o ano de 1992, que a gente vem trilhando, esse acontecimento vem fazendo a cada ano, tentando inovar, buscar melhorias para o evento, se consolidar. Hoje estamos aí, nesse ano, adicionando esse importante momento. Então, a Talento Cariri, já batizada na região, tomou o Oscar do Cariri. Isso nos lisonjeia, que faz mérito a todos aqueles que participam anualmente dessa premiação que é indicada através de pesquisa de opinião pública, através de nossos salvos. É um indicador de qualidade também, não é, Rodrigo? Com certeza. A gente vê que as pessoas que estão apontadas na pesquisa, elas têm o seu potencial. Em especial, tem cada um que entra em destaque, tem a pontuação maior na pesquisa, é que é indicado a via até a passarela da Talento. A gente fecha a pesquisa, puxa o relatório oficial e convida a pessoa a se fazer presente ao evento. Ela vai se comunicar pessoalmente, faz a explanação de como aconteceu a pesquisa. E esse diferencial da Talento, prestigiar os melhores do ano, tem, com certeza, convidado a todos, porque a gente faz um evento de qualidade e não se dedica ao máximo. Saiu, é um diferencial muito importante, porque não é um segmento comercial, industrial só. Há uma peculiaridade no Talento Cariri. Também um grande referencial na área da mídia, da impície a falar, de escrito e televisado. Vai premiando a melhor rádio FM e assim por diante. Também se torna uma premiação, também nos meios de comunicação da região metropolitana do Cariri. Exatamente. A gente busca setorizar cada área, para que nós possamos abranger o máximo possível. Não dá para cobrir todas as áreas profissionais e empresariais, mas a gente tenta buscar cada setor na área de saúde. Nós temos a categoria da área de saúde, que as pessoas votam em cada profissional daquela área, na área comercial, industrial. Então, a explicação não é uma pesquisa aleatória. Ela tem um setor. Você quer votar só na área de saúde, você vota só na área de saúde. Você quer participar da pesquisa. E o site do Talento Cariri é www.talentocaniri.com, onde você vai acompanhar vários cliques do evento, vai ver o formulário de pesquisa, como funciona a pesquisa do Talento Cariri, e os detalhes dos nossos eventos, a história, e como começou com esse trabalho. Adair, muito obrigado. Nós agradecemos também por essa iniciativa, que vem a motivar e a transformar a nossa região. É um veículo de motivação, é um instrumento também que motiva o empresário a buscar recompensar aqueles que o elegeram, nesse ano de 2011, como um desagraciado do Talento Cariri, do Centenário. Muito obrigado, Adair. Quero agradecer a sua presença e a sua equipe aqui para levar esses animais, o Brasil e o Brasil para todo mundo. Isso nos exonjeia. E com certeza, a nossa cidade de Juazeira, a nossa região do Cariri, indo mais longe, mostrando que realmente nós temos potencial e o que fazemos acontecer. Muito obrigado. Obrigado, Adair.